Olá! Bem-vindo de novo a Adventure Hills. Agora estarei mostrando a segunda fase. E talvez a terceira se der tempo. Então, bora lá! Essa fase é um pouco mais complicada que a primeira. Mas temos um Yoshi, caso... ...for necessário... ...para ajudar. Não! Nossa! Nossa! A gente chegou na metade da fase, onde começou a ver bombas. Nossa! Nem pegou! Alguém desapareceu ali, tá ligado? Agora vamos dar um All Jump, só que não. E o filho da mãe me pegou surpresa ali. E aqui temos o primeiro e único segredo da fase. Um de recompensa é uma Yoshi. E um atalho para o final também. É complicado, mas é um pouco curtinha essa fase. Então eu vou mostrar ele também na terceira. Ela é um pantão, só que a água não é verde porque os peixes a limpam. Esperar o fogo apagar na água. E aqui você pode ou ir por cima ou por baixo. Por baixo é mais perigoso, mas você recebe uma recompensa. Mas se você for rápido... Você consegue um Yoshi. Essas plataformas cinzas aqui, e as marrom delas também, porque essa aqui é marrom, né? Elas costumam muito desaparecer, então tome cuidado. O bicho pulando ali, o bicho piruleto. Não é necessário a nuvem para passar por aqui. Ah, se não tem ela, tem uma nota aqui. Espera o Lacto aparecer de novo. Tô ligado que ele tá vindo. Ou não. Tá, mas agora eu vou mostrar um segredo aqui. Se você vir pra cá, e não, pera. Aqui. E pra cá você consegue uma vida. E aqui é uma parte meio complicada. Você precisa ter o Yoshi pra passar. Ou ter um pouco de habilidades. Caso você não tenha Yoshi, pode fazer uma rapa mesmo nas malas. E aqui temos uma vida. E chegamos ao fim da fase. Nossa, passei a fase duas vezes. Muito. Hardcore. E é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Tchau.